Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, mais um vídeo do curso de modelagem 3D utilizando o OneShape e neste vídeo nós vamos fazer um modelo de uma garrafa para impressão 3D e nós vamos utilizar a ferramenta de spline para poder determinar o perfil dessa garrafa e além disso nós vamos entender como fazer para configurar a parte do material, da impressão e também conhecer as características de massa dessa garrafa Então aqui no plano frontal nós vamos criar um sketch e nesse sketch nós vamos fazer aqui uma linha eu vou pegar aqui uma linha que ela esteja exatamente sobre o eixo vertical aqui embaixo eu vou configurar uma abertura que vai ser o pé da garrafa, vamos dizer assim e aqui em cima eu já vou desenhar aqui o bocal o início do bocal vou criar aqui uma outra linha e a partir dessa linha é que eu vou desenvolver a spline Bom, primeira coisa, o que é a spline? A spline é aquela função que você consegue fazer interpolação de pontos muito utilizado em cálculo numérico quando você precisa reconhecer qual é a função que está associada àquele número de pontos então você pode criar a sua função, a sua interpolação através de pontos que você conheça a posição de cada um deles no espaço e nesse caso aqui nós vamos estabelecer algumas distâncias e alguns posicionamentos para isso mas normalmente a spline é utilizada para essa condição você conhecer ali as posições que você tem em termos de x e y e você consegue fazer uma interpolação dessa função aqui essa garrafa, ela vai ser uma garrafa pequena não vai ser nada grande, né nós vamos fazer aqui uma... colocar uma dimensão aqui de 140mm de comprimento o posicionamento dela em relação ao eixo horizontal eu vou deixá-la aqui simétrica, 70mm essa abertura aqui na parte inferior eu vou colocar aqui como sendo 30mm aqui em cima eu vou puxar uma dimensão de 15mm e essa distância aqui para o bocal eu vou colocar como 10mm então a partir daqui nós podemos configurar a spline em relação a esses dois pontos observa o seguinte, quando você seleciona a spline você vai ter os pontos de controle para essa spline e também você pode criar quantos pontos você achar melhor para poder fazer a interpolação se você precisar acrescentar algum ponto ele tem a opção aqui de você fazer acréscimo de pontos para você poder melhor interpolar no caso nós vamos trabalhar aqui com 4 pontos de interpolação então a partir daqui deste ponto eu vou criar 4 pontos de forma a poder criar uma interpolação e eu conseguir aproximar aqui um perfil, né para essa garrafa então aqui ó eu fecho a minha spline dou um ESC para sair do comando e ele faz aí a configuração observa que ele trabalhou com 3 pontos de interpolação e com 2 pontos de controle seria esse ponto aqui e esse ponto aqui então para a spline você precisa definir onde estão localizados esses pontos então vem aqui no comando de dimension eu vou pegar este ponto em relação a parte inferior vou colocar aqui que ele vai ter 15 milímetros este ponto em relação a parte inferior eu vou colocá-lo aqui que ele tem 45 milímetros este outro ponto aqui em relação a inferior eu vou colocar ali 80 milímetros este ponto em relação a inferior eu vou trazer aqui como 105 opa voltar é 105 e este ponto em relação a inferior vou mudar aqui este ponto a inferior vou colocar como 125 milímetros que ficou meio arredondado você pode até modificar e trazer um valor menor vamos supor aqui 130 para poder ficar uma outra apesar que o ponto de controle ele saiu ali então é melhor a gente modificar aqui deixar aqui como 120 e modificar o ponto de controle então no ponto de controle vou colocá-lo aqui em relação a parte superior eu vou trazer aqui como 18 ele não aceitou vou manter aqui este ponto eu vou deslocar ele é mais fácil para a gente poder deslocar aqui movimentando este ponto fica melhor então aqui nós temos as dimensões verticais para a nossa garrafa e agora eu vou trazer a mesma coisa para as dimensões horizontais aqui eu vou colocar 18 milímetros nessa distância aqui eu vou colocar como 28 milímetros esta abertura aqui 30 milímetros essa outra abertura aqui vou colocar como 32 e o último ponto aqui que seria o ponto de controle eu vou fazer uma abertura aqui de 32,5 então ele configurou o perfil através dos pontos de interpolação da spline e os pontos de controle feito isso você pode fechar aqui o teu sketch o perfil foi criado e aqui você vai usar o comando de revolução escolhendo o eixo e escolher o perfil para fazer a revolução então está aí feita a parte sólida pode ver que ele está aqui na parte sólida da garrafa e claro dependendo do que você achar melhor modificar você pode modificar no teu projeto aqui em cima nós vamos fazer a abertura então o que a gente vai precisar fazer a gente vai precisar pegar isso essa face que está aqui em cima vem aqui e transformá-la numa superfície numa casca então vou selecionar aqui a face ele já cria ali a abertura e aqui você pode colocar qual é a espessura da parede vou colocar aqui 1,5 espessura de parede ele já vai acomodar ali então nós temos a nossa garrafa feita você observando aqui por baixo pode ver que ela está sólida porque eu só escolhi a parte de cima olhando aqui de frente você tem uma ideia de como é o perfil se você quiser fazer qualquer modificação achando que precisa de fazer um movimento você pode alterando as cotas de acordo com os pontos que você estabeleceu para a sua spline e aí você pode deixar da forma que você achar melhor essa aqui é só uma ideia de como você pode utilizar esse comando que é um comando muito importante dentro do desenho e pouca gente acaba utilizando justamente por não poder saber qual é a verdadeira função dele aqui você pode criar ali utilizar o fillet para poder arredondar para não deixar canto vivo vamos só fazer aqui para poder ver como é que ficaria para deixar isso aqui como canto arredondado vou colocar aqui um fillet de 1.5 só para poder dar uma uma cara diferente para ele ali mesma coisa eu vou fazer aqui vou fazer um fillet de 1.5 só para a gente poder ver como que vai ficar ainda mesmo assim ele ficou não era isso que eu queria fazer mas tudo bem só para a gente poder ter uma ideia de como ficaria essa revolução e como eu tinha falado vamos criar aqui fazer a seleção do material eu venho aqui em parte botão direito eu vou aqui para seleção de material então aqui no Onshape nós podemos escolher por exemplo o PLA que ele já tem ali na própria biblioteca vamos ver ele vai escolher aqui PLA aqui ele aparece ele já traz a densidade né e para poder saber aqui as características de massa você vem aqui nessa balancinha que você tem aqui só você clicar na balancinha ele vai abrir essa caixa você seleciona a sua peça e ele vai trazer as características de massa volume a área da superfície e o centro de massa onde está localizado aqui o centro de massa junto com os momentos de inércia então está aí um vídeo sobre como criar essa garrafa para impressão 3D se você quiser depois fazer a exportação você vem aqui em cima da sua peça você vem em export ele vai te dar a opção de como você quer fazer a exportação qual é o formato os formatos nós temos aqui o ABJ e o STL que seriam os formatos para a impressão 3D ele te dá a opção depois se você quiser utilizar o Solidworks também poder fazer essa exportação e aí ele te dá a opção aqui no caso o Download imprimiu ou melhor fez a exportação aí é só mandar para a impressão 3D espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí não esquece de fazer inscrição no canal para poder continuar acompanhando os vídeos do curso de modelagem 3D com o Shape até o próximo vídeo e aí e aí e aí